Agora é hora de dar uma organizada aqui no meu quarto, ver a varandinha, o quarto do Henrique ali do lado. E é isso, arrumar as coisas aqui, que é a largada daqui a pouco. Ainda vou tomar café, mas já vou deixar tudo pronto aqui pra quando eu voltar do café. Já tá tudo prontinho aqui, só se preparar pra largar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papelzinho aqui da Shimano. Bora pro alinhamento. O pessoal vai largar hoje pela manhã e vai ter uma largada à tarde também. Dividiu 100 primeiras duplas pela manhã. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, Henrique. Braço, braço. Foi É, dá pro outro Cadê o? Eu? Aí, dá pro Marconi, dá pro Marconi Parabéns Bora André Nossa senhora, parece Valeu Marique Marique, constante na subida Plano de descida A gente Acelera mais Complificado Uh Um E aí galera, olha esse visual Vai fazer o rai de galera 2 horas e meia Hora do rango 30 minutos E a alimentação A alimentação A alimentação A alimentação A alimentação A alimentação 70% Depois de andar 2 tabletinhos A alimentação 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 Não vou dar essa tenta fora Obrigado Um copo d'água, por favor Um copo d'água Vai lá, vai lá Bora, Henrique Vamos lá Um copo d'água gelada, por favor Mota aí para ele, Victor, por favor Tem Red Bull aí? Na ponta ali, ó Estamos aqui com 3 horas de prova, 58km O que está ali foi molhar as pernas Está bem quente Vamos seguindo E aí Amarildo, está de boa? Tudo bom Marconi, estamos aqui sofrendo demais meu irmão, duro demais Espero completar, se Deus quiser até o final Vai completar É isso aí, abraço e parabéns É um trabalho e tudo Bora Bora parceria Vai rompendo Tchau 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.